Ficou uma mágoa tua na tua passagem da Tupi? Que eu vi que você comentando que tava sentindo que tava meio deslocado, fazendo um monte de coisa, mas ao mesmo tempo não tendo um certo espaço que você gostaria de ter, mesmo respeitando uma hierarquia e tinha uma galera na tua frente. Mas ficou uma mágoa? Acho que tu podia ter caminhado mais dentro da rádio? Cara, é porque, assim, mágoa não, mas eu acho que pros jovens que estão chegando, acho que faltam oportunidades, entendeu? Mas, assim, eles entenderam que também não era o momento, até porque, na verdade, eu tava começando a fazer narrações de esportes. E aí eu pedi pra mudarem meu horário, porque eu trabalhava de 4h às 9h, eu pedi pra fazer o turno da manhã, sei lá, pegar 6h e sair meio-dia, eram 6h de estágio, e eles falaram que eu não tinha possibilidade. Falei, ah, então beleza, então eu não quero mais continuar. E foi isso, entendeu? Mas, no fim das contas, parando pra pensar, depois foi a melhor decisão da minha vida, né? Porque talvez se eu estivesse na Tupi, eu não estaria na Rã, muito provavelmente não, né? Porque já tem narradores já de bastante tempo. E foi isso, mas mágoa não, cara. Acho que a gente tem que ser grato, né? E aprendi muito lá na Rádio Tupi. E é isso, vida que segue. Mas eu acho que, assim, faltam mais oportunidades pra jovens de talento. Por exemplo, eu tenho amigos que estão comigo lá hoje, mas que, cara, assim, estão mesmo que estão... Acho que talvez no mesmo local ali. Acabaram não crescendo tanto, entendeu? Enfim, a Rádio também é um veículo diferente dos outros, né? Enfim, tem mudado bastante, mas... É algo que, pra mudar, é um pouco mais difícil, né? A galera que tá acostumada a mais tempo com outras vozes, com vozes mais experientes. É, eu não digo nem só a narração, mas eu posso estar equivocado, você que trabalhou por mais tempo, mas eu percebo que o Rádio, ele é um ambiente mais fechado... Deixa eu ver se eu vou conseguir me expressar da melhor forma. Ele é mais fechado e mais fechado numa bolha de uma galera de mais idade. O cara, o moleque novo, começando, ele até consegue trabalho em algumas áreas, mas pra comentar, pra apresentar, pra narrar, é muito fechado. Se você olhar e parar pra pensar aqui, qual é o cara jovem, jovem, que tem uma opção de destaque, de protagonismo dentro de uma grande rádio de esporte? Cara, eu não coloco nem só rádio, é TV. Você pega um narrador com menos de 30 anos, me fala um. Mas você pega ainda uma galera de 40, de 30... Então, mas é muito doido, porque na rádio... Na rádio tu vê uma galera mais de 60, 70, 50 e todo. Porque no futebol, quando o cara é revelação, ele tem o quê? 16, 17 no rádio, ou na TV o cara tem 35. Tipo assim, é meio bizarro, né? É claro que, tipo, o futebol, e eu tenho 26 anos, né? Então eu já tô nisso há um certo tempo, mas, pô, ainda sou muito jovem pra função narrador e apresentador, né? Os narradores já estão aí numa estrada há bastante tempo, né? Mas eu acho que não só no rádio, na TV também. A gente pegar um narrador que se destaca aí de televisão hoje, o cara tem 40 anos. Talvez, acho que... O mais recente tem agora o Paulo Andrade, que foi pra Globo, também baita narrador maravilhoso. A voz da Premier League. É, a voz da Premier League, agora na Globo, tem Gustavo Villano, mas são caras que já estão com 40 ou mais. Então, a profissão narrador, ela é uma profissão, teoricamente, pra... Hoje nem tanto, né? Acho que hoje com a internet acabou abrindo um leque maior. Mas é o cara indo mais correr a solo. Em grandes veículos ele tem dificuldade. E não digo só narrador, que o narrador, eu até entendo, mas até pra comentário, dificilmente tu vê. Tinha meio que o modo dos operantes da rádio, né? Era operador, reprodutor, repórter. Aí tu vai crescendo pra tu virar o comentarista número X. Então, é porque no rádio, normalmente, você começa cobrindo um time. Então, você vai ser o repórter do Botafogo, o repórter do Vasco, do Fluminense, do Flamengo. Aí pinta uma oportunidade, tu começa a virar narrador, mas tu ainda tem ali teu time que você tá fazendo a reportagem. Então, é uma migração diferente, entendeu? Demora um certo tempo. Não é tão assim, ah, eu sou narrador e é isso. E assim, era natural também. Eu narrava web rádio, não tinha como narrar na Tupi, entendeu?